Esta é a semana pra você trocar de carro aqui na Nissan Marigui Seminovos, a nova loja da Astinad, que para esta semana preparou as melhores ofertas pra você. Não dá pra perder. Você tá cansado já de procurar? Anda daqui pra lá, de lá pra cá, procurar o seu carro e não encontra. Então vem pra cá, vem pra Nissan Marigui Seminovos, porque aqui dá negócio. Eduardo, bom dia. Bom dia, Fábio. Aqui dá negócio, sim, então nós estamos com 15 dias de loucura total. Vem pra cá, que em 15 dias eu vou torrar o estoque e mandar tudo embora. Vem e não perca essa oportunidade, hein? Não perde tempo, é loucura total, total! Vem pra cá! Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você, aqui na Nissan Marigui Seminovos, esta Ford EcoSport. É uma câmbio automático modelo Titanium. Ela é 2.0, ela é 2015. Tapa em calçada de pneus por R$ 57.900,00. Eu disse, apenas R$ 57.900,00. Agora, olha só este Figate Deia. É um Adventure Locker 2013. O motor é 1.8, de R$ 34.900,00 por R$ 31.900,00. Apenas R$ 31.900,00. Agora, olha só que coisa linda. Este Chevrolet Onix L-Gast, motor 1.0, ele é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2015, de R$ 33.900,00 por R$ 30.900,00. Eu disse, apenas R$ 30.900,00. Mas agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp entra em contato agora, neste momento, neste domingo, com a equipe de vendas da Nissan Marigui Seminovos. Mais uma super oferta. Nissan Kicks. Este é o modelo SL. 1.6 câmbio CVT. O ano é 2017. Era test drive. Apenas 250 quilômetros rodados. Isto mesmo. Só 250 quilômetros rodados. É praticamente zero. Por R$ 89.900,00. Apenas R$ 89.900,00. Agora, olha só este Renault Sandero Autentic. Este é o 1.0, o ano é 2016. Por apenas R$ 31.900,00. Eu disse. Só R$ 31.900,00. Agora, para fechar as ofertas da Nissan Marigui Seminovos. Nós preparamos para você este Toyota Corolla Camus CVT. Modelo XEI 2.0. O ano é 2017. Por R$ 85.900,00. Apenas R$ 85.900,00. A hora é agora. E o local é aqui para trocar de carro. Nessa loucura total que está acontecendo na Nissan Marigui Seminovos, Eduardo. É isso aí. 15 dias de loucura total. Então, corra para cá. Não perca a oportunidade. Vem com o melhor negócio da cidade. Está aqui. Corra para a Nissan Marigui Seminovos, hein? Quero trocar de carro e quero aproveitar a loucura da semana da Nissan Marigui Seminovos. Então, vem para cá.